Aqui estamos reunidos Teus amigos aqui tens, teus amigos aqui tens Com amizade sincera Para te cantar parabéns, para te cantar parabéns Por mais uma primavera Meus parabéns, com amizade sincera Teus amigos aqui tens, para te cantar parabéns Para te cantar parabéns Para te cantar parabéns Para te cantar parabéns Por mais uma primavera Nós desejamos voltar, nós desejamos voltar Para o ano aqui novamente Pedir a Deus para te dar Pedir a Deus para te dar Mais um bonito presente Que tenha um pouco de tudo Que tenha um pouco de tudo Paz, felicidade e amor Amigos, muita saúde Amigos, muita saúde